Tá começando agora, senhores! Esse é o terceiro game da melhor de 50, Brasil e China. O mapa é Ilhas de Equipe. Esse aqui é um mapa que o Brasil tem uma tradição de ganhar. O Brasil tem uma tradição de ganhar nesse mapa. O mapa é Ilhas de Equipe. Vamos começar pelo time brasileiro, como eu sempre faço. Na ponta, aqui a gente tem a nossa ponta de lança, é o Fire. Tá jogando de Bengales. Bengales é uma civ de padres, né? Os padres têm mais armadura, três, mais três. Três de armadura normal, três de armadura anti-perfuração. O padre é muito forte. As unidades, os elefantes, são mais resistentes à conversão. Ganha dois aldeianzinhos toda vez que passa de era. E também os barcos recuperam vida automaticamente. Não precisa reparar, o barco dos Bengales vai recuperando vida. Baita Silvio Naval. Na outra ponta, lá do outro lado. Miguel Ponta? Miguel Ponta? What? What? Tá jogando de Malaios. É uma civ... Bom, se bem que o Miguel jogou ponta no Ilhas de Equipe contra a Argentina também, é verdade. Tá jogando de Malaios. É uma civ que passa de era 66% mais rápido. Os elefantes são mais baratos. É mais ou menos o preço de um quino. Um pouquinho mais caro, mais ou menos o preço de um quino. Mas o elefante é super barato, apesar de não ter bloodlines e não ter armadura. É um elefante baratíssimo. E elefante é elefante, né? Elefante é bruto. Além disso, tem uma pesquisa bem bacana pra mapas navais, que chama Talassocracia, que as docas, elas viram portos. Então ele fica com 4 mil de vida e também atira flecha sozinho, assim, via tipo um castelinho. Bem bacana. E é uma civ que as fish traps, as armadilhas de peixe, armadilhas de peixe é dose. As armadilhas de peixe, elas duram 300% mais. Aqui atrás, a gente tem o Dogão. É, o Dogão. Não tem jeito. Ele que tá com a civilização favorita dele. Tá jogando de sarracenos. Como ele mesmo diz. Tá jogando de sarranelas. Tá jogando de sarranelas. Sarracenos é uma civ de arqueiros. Tem um bônus de equipe dos sarracenos, que faz com que todos os arqueiros do time tenham mais dano contra a construção. Mais dois, se eu não me engano. Além disso, os barcos, os galés, né? Não o navio de fogo, o galé normal. Ele atira 20% mais rápido. Isso é um bônus bem bacana dos sarracenos. Além disso, o mercado é mais barato. Custa 75 de madeira. E todas as negociatas ali do mercado, então vender ou comprar, são favoráveis aos sarracenos. Eles vendem mais caro e compram mais barato. É uma civ que sempre leva vantagem. É a civ da Lady Gerson. Leva vantagem. É a civ da Lady Gerson. Não tem jeito. Os sarracenos, você leva vantagem em tudo. Leva vantagem no mercado. Não tem como. Aqui, a gente tem, por último, o Goku, que é jogante polonês. É uma civ de cavalaria. É uma civ que os aldeões recuperam vida, igual o barco dos bengales. É uma civilização que tem um prédio único, que é o Fowler, que serve como se fosse um moinho, que também dá espaço à população, é um moinho casa. E ele dá um bônus para as fazendas, que são posicionadas ao redor dela. Se não me engano, o aldeão, quando constrói uma fazenda que está colada no fork, ele imediatamente já entrega 8% da capacidade da fazenda. Então, baita civ, hein? E, conforme coleta pedra, também coleta ouro. Cadê pedra? Conforme coleta pedra, também coleta ouro, 33%. Então, para cada 3 de pedra que pega, vem um de ouro. Uma pepita, né? Ouro! E ele já está lá. Eita! What? Não, 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 não. Estou ficando doidão. Estou ficando doidão. Estou cansado. Voltando do trabalho. Sabe como é que é? Eu achei que isso daqui já fosse uma doca do time do Brasil. Eu falei, cara, já está lá? Não pode ser! Mas eu estava enganado. É o Lix. Ele está jogando de búlgaros. Agora o primeiro jogador do time chinês. Está jogando de búlgaros. É uma civ de cavalaria, uma civ de infantaria. Ganha o upgrade gratuitamente da linha do espadachim. Que é uma... Que é a infantaria pesada. É uma civ que a cavalaria, mediante a pesquisa dos estribos, que é uma pesquisa, assim, mandatória para os búlgaros. A cavalaria bate 33% mais rápido. É uma civ que está um center que custa só 50 de pedra e não 100. Está um center extra, naturalmente. É uma civilização que tem acesso a um prédio único, que é o Crepost. É um mini castelinho que custa 350 de pedra. É um mini castelinho ali. Também produz unidade única, né? No Crepost. Aqui na ponta dos... A ponta aqui dos... Do... Do time... É... Meu Deus do céu. Eu estou... As coisas estão fugindo da minha cabeça, amigos. Desculpe. É o sono. Está jogando de italianos, que é aquela civ do descontão. Outra é a civ da Lady Gerson. Passar de era com os italianos é 15% mais barato. Todas as eras. É sempre mais barato. Os barcos de pesca são mais baratos. Unidades de pólvora são 20% mais baratas. Upgrades da Doca e da Universidade também são 33% mais baratos. A civ do descontão, né? A civ do gerente está maluco. É... É uma civ... Uma baita civ naval, porque... Acaba passando dinheiro mais rápido. Os barcos tem... Tem os upgrades da Doca que são mais baratos. Uma baita civ. E ainda tem búlgaros no time. Búlgaros... Os upgrades da ferraria... Ah... São pesquisados 80% mais rápido. E esse é um upgrade... Esse é um bônus de time. Eu esqueci de comentar, inclusive. Mas esse é um bônus dos búlgaros. Então, os upgrades aqui da... Da... Da ferraria dos chineses vão vir mais rápido aí. Já está, inclusive. Miguel já está aí, ó. Passa 66% mais rápido de era. Então, chega rápido na Idade Feudal, como a gente pode ver. Já está aqui com dois... Dois naviozinhos malais. Continuando aqui. A gente tem o Vive de Sicilianos. Então... O navio de transporte de toda a equipe tem mais visão. É uma civ... Eita! Está com M.A. aqui, inclusive. O Lix Menatarmes. Tem essa questão do navio de transporte com mais visão. Constrói Town Center e Castelo 100% mais rápido. E as unidades... Todas as unidades, na verdade, dos sicilianos... Tomam 33% menos dano bônus. Então... Então... É assim... É um nível de cálculo muito avançado. Porque agora... Imagine a seguinte situação. Imagina a situação. Um Quina Búlgaro está brigando contra um Cavaleiro Arqueiro Tártaro em um morro. Já foi pra pensar no cálculo necessário pra você calcular o dano? Por quê? O Cavaleiro Tártaro em cima do morro... Ele tem 25% de dano extra. Mais o bônus dos Tártaros que é 25% mais dano. Quando ele está em cima da elevação. Aí... O... Aí você tem... E aí imagine um Piqueiro, né? Se for Tártaro, inclusive. Ou um Cameleiro Tártaro. E morro abaixo... Você tem o Quina Siciliano que toma 33% menos dano bônus. Então é 33% menos do 25% com 25%. Enfim, é uma loucura. Búlgaros Sicilianos é uma loucura. Toma 33% menos dano bônus. Então o Quina toma menos dano do Piqueiro, do Cameleiro... Enfim... E por aí vai. Por último, não menos importante no time dos nossos amigos chineses. A gente tem aqui na Pontinho Exterior, claro. Mais importante, na verdade, do time chinês. Tá jogando de coreanos. É uma civ de... É uma civ de torre. É uma civ de arqueiro. Ganha o upgrade da armadura dos arqueiros gratuitamente. É uma civ que coleta pedra 20% mais rápido. Ele tá brilhando no mar aqui. Toma acompanhando. Coleta pedra 20% mais rápido. A torre ganha o upgrade gratuitamente. Então as torres vão vir. A torre de homenagem. E vai... Gratuitamente, tá? E... Todas as unidades militares, com exceção de armas de cerco, são 20% mais baratas em madeira. Madeira. Entendeu? Então você vê, né, cara? Agora... Some serious calculations. É muito cálculo rolando ali. É muito... Às vezes você tá vendo só dois soldadinhos brigando ali. E... Às vezes você tá vendo ali... Só um soldadinho brigando ali. Mas você não manja. Você não tá vendo o número de cálculos que tem por trás das ações. Entendeu? Salve engano tinha... Tinha um exemplo do cálculo mais complexo. O exemplo do cálculo mais complexo do Eiji. Salve engano era um catafractário. Brigando morro acima contra um piqueiro siciliano. Esse era o cálculo mais complexo do Eiji, assim. Que o catafractário toma menos dano de piqueiro. Menos dano... Menos dano bônus. O siciliano toma menos... E ele dá mais dano contra a infantaria. Ele tem um dano em área. Com o sobrepujamento. Que é uma porcentagem lá. E ele tá brigando contra um siciliano que toma menos dano bônus. Então menos dano do sobrepujamento. E ele tá morro abaixo. Então tem o dano do... O morro tem 25% mais dano. É um negócio assim. Eu esqueci agora exatamente qual que era o exemplo. Mas essa situação era o cálculo mais complexo do Eiji. O catafractário brigando num morro contra um piqueiro siciliano. Um negócio assim. Piqueiro siciliano... Piqueiro siciliano convertido por um japonês. Eu não sei se mantém o bônus, né? Eu acho que quando você converte ele mantém o bônus anterior. Então ele não bate 33% mais rápido. Ele toma 33% menos dano. Quando você converte uma unidade, ela preserva os bônus antigos dela. Não os novos. Tanto é que você não consegue upar, né? Uma unidade convertida. Você não upa ela. O time chinês tá botando pressão no time brasileiro. Inclusive impediu o town center do Dogão aqui. 1920 pontos agora pro time brasileiro. 1920 pontos pro time chinês. O time chinês tá na base dos brasileiros. É coisa de Enem, né? Um catafractário bizantino. Está no morro jogando contra um piqueiro siciliano. Full up. Ele acaba de fazer o upgrade de sobrepujamento. É Enem de matemática, cara. Considere que o dano do piqueiro... E lembrando que o piqueiro, ele tem... O alabardeiro, né? Ele tem... Sei lá, 8 de dano. Mas ele tem 32 de dano bônus contra a cavalaria. Só que o catafractário toma menos. Então tem um cálculo ali do desconto de dano que o catafractário vai tomar. Enfim... É insano, é insano. Pense nisso. Pense nisso. Para com isso, sou de humanas. Eu também. Cavalaria leve aqui agora do Goku. Consegue impedir. Boa jogada aqui agora para o nosso amigo Goku. Consegue impedir. Ia fazer uma ferraria aqui o Lix. Não está upando as tropas dele. Conseguiu se defender até bem. O time brasileiro lidera em dois aldeõezinhos. 187 contra 185. São 60 unidades militares para o Brasil. Majoritariamente unidades navais. 43 unidades militares para a China. E eu diria que majoritariamente unidades terrestres, talvez. E aí... Ra um... Vem pra cima o Miguel E... Uh, vira o galé Corre, Tim Vai ter que correr O time brasileiro abre 13 pontos na frente Vamos, time Não tem jeito É, o Brasa 60 unidades unitárias pro Brasil Contra 30 da China O Goku conseguiu botar a ordem na casa Deu uma saneada Aqui, vai derrubar a torre Tem 3 aldeões dentro dessa torre Vai conseguir derrubar aquela torre ali Certamente, não tem nada defendendo ela Já tirou aqui A Barracks também Tem outra Barracks aqui Que tá fazendo piqueiro Piqueiro siciliano Tem um aldeão aqui reparando Seria o caso de trazer um barco aqui, né Um único barco mata esse aldeão Mata esse aldeão aqui também E o Fire Tá aqui brigando contra o Mr. Yo Parece que até agora Tá com 13 barcos aqui Contra 15 Torre defensiva, inclusive Dos coreanos Do Mr. Yo Catafractário ignora o dano bônus total Eu não lembro qual é o dano O... O bônus do Catafractário Não sei se ele toma 50% menos Ou se ele... Ignora o dano bônus do piqueiro Eu sei que o Catafractário Ele é forte contra o piqueiro Né É... Eu acho que ele ignora o dano Eu não lembro, eu não lembro Aí ó, viu? Não lembro de tudo É uma unidade que a gente vê pouco também, né Eu não lembro qual que é o... Eu sei que ele é forte contra o piqueiro Porque ele toma menos dano do piqueiro Mas eu não lembro quanto é Se alguém puder pesquisar aí, ó Ficaria muito grato Qual é o bônus do Catafractário Contra a unidade que é contra ele Aí tem bônus contra a infantaria Mas não recebe dano da infantaria Beleza, obrigado, né Então ele... Por isso que ele é forte contra o piqueiro Olha o Fire Acabou de destruir A frota Do Mysterio agora Acabou de destruir Aqui O Mysterio ficou piano Porra, quando você fará a próxima live Acho que sábado Ou domingo No final de semana vai ter uma live Nós vamos assistir o jogo entre Canadá e Finlândia, galera Apareçam aí sabadão ou domingo Vamos decidir ainda Nós vamos assistir o jogo do Canadá e Finlândia Semi-final Semi-final Da Nations Quem vencer ali vai pra finaleira Mandando muito bem agora O Fire tentou impedir uma torre Sobe a torre já em chamas Catafractário é a unidade única dos bizantinos O time brasileiro saneou bem a base Conseguiu limpar aqui com... Não com tranquilidade Mas não causou grande dano econômico O time do Brasil lidera em número de aldeões Com 309 aldeões Contra 305 da China E o time brasileiro também lidera em unidades militares Com 93 contra 23 unidades militares da China O time brasileiro está com 4.500 pontos, amigos A virada começa agora A virada começa agora São 3.800 pontos da China Churrasco de Catafriudo Tudo pronto? Sim Falar a data E o lugar que nós vamos Só falar, meu irmão Olha o Fire aqui atrás Está caçando a pesca Está caçando a pesca aqui Cole em São Paulo Para tomar uma gelada Eu vou para São Paulo este ano ainda Ah, Catafractário toma menos 12 de dano bônus Menos 16 quando é litro Olha aí Então ele toma menos dano bônus Então esse é o cálculo mais complexo do Age Um Alabardeiro Siciliano Morro abaixo Brigando contra um Catafractário Bizantino De Elite Full Up Com sobrepujamento Em uma elevação O Siciliano toma menos 33 de dano bônus O Catafractário toma menos 12 de dano bônus O Alabardeiro tem mais 32 de dano bônus Quanto é Cavalaria O Morro dá 25% de dano extra E E o sobrepujamento da dano em área Para o Catafractário É o cálculo mais complexo do Age Olha o Brasil na contra-ataque agora E o ó Fui-pe no 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 To de certo To de certo To de certo Tá subindo Está subindo estábula Que agora pega a rio Isso aqui é cavalaria polonesa Já tá com... Ai, ai, ai Olha o Mr. Yo usado Não, mas acabou de virar Fidalgo Acabou de virar Fidalgo É Dark Castle, é Dark Castle Não tem como Meu Deus Mr. Yo Mr. Yo Bom, tudo bem, né Tudo bem Só que é cavalaria polonesa, meu amigo É super barata Já tá com um castelão lá Meu Deus 70% do castelo Mas tá perdendo o aldeão Atrás do aldeão Cavalaria do Gugu Tá aí 80% agora 85% agora Os aldeões estão morrendo 89% 90% 91% É pro aldeão 93% 94% 95% 96% Tem 3 aldeões Tem 2 aldeões 99% Agora o castelo sobe Na última batizada possível Do aldeão Do Mr. Yo Não 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 sobreviveu Não sobreviveu nenhum Aldeão Não sobreviveu nenhum Daqueles O aldeões Tá sem som o jogo, gente Pra mim Pra mim Aumentei aqui até Deixei no volume normal Das nossas lives Segunda vez que eu vejo Reclamando o som Ah, mas é baixo mesmo Pra valorizar o comentário Como destrói os barcos E o time brasileiro Com 7400 pontos 6400 Pro time chinês Mil pontos A frente No YouTube Estava sem Impossível Não foi nenhum Não foi nenhum Vídeo sem som Pro YouTube No máximo Estava baixo Aí tem que aumentar Um pouco o volume Sem som do jogo Exatamente O jogo tem som Mas ele é dominando Dessa vez Vamos E olha os 9 galeões Canhoneiros Agora Pra derrubar Aquele castelo Que é castelo Encherido, né? Briga bem o dogão Aqui agora Isso aqui é galeão Isso aqui é galeão Sarraceno, meu amigo Você não vai ganhar Você não vai ganhar Com esse galeão Coreano aí Mas nem Não, não Nem tente Vai embora Vai Vai Esse galeão aqui Atira 20% mais rápido Bicho É uma metralhadora É uma metralhadora Olha como Olha como Destrói Hahahaha Hahahaha Tchau. Caiu Castelão O time brasileiro continua avançando Obuche de Elite E olha a velocidade que produz o Obuche É impressionante Vem pra cima com alguns Obuches E os Obuches vêm pra cima dos Trabuxes do Vive Tá com 12 mil pontos o Dagão Tá com 10.200 pontos O nosso amigo Goku Ele vai derrubar Tu apareceu na minha aula de Antiguidade Ocidental hoje Por favor Elucide Explique por favor Obuche é bruto demais Não tem jeito Tá com as Trabzinhas aqui Mais um castelo sendo Dinamitado Aqui agora É o Brasil não tem jeito amigos É o Brasil na Copa das Nações 10.600 pontos agora pro time brasileiro 8.600 pontos pro time chinês Não tem jeito amigos O tempo não tá em velocidade GG Pede GG Boa É o Brasa Não tem jeito O tempo não tá em velocidade 2.0 amigo É 1.7 Essa é a velocidade normal do Age É mais rápido 46 minutos aqui Não são 46 minutos na vida O Age of Empires Ele é jogado Na velocidade de 1.7 É a velocidade normal Padrão do Age Então o tempo sempre vai parecer Um pouquinho mais rápido Vamos que dá Vamos que dá Vamos que dá A velocidade normal do Age Vamos lá Vamos que dá Vamos ver